Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas, pessoas em geral. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yo-Kai, bem, o vídeo de agora é um AF. A Forism Filosófico de Star Wars, sexta temporada, episódio 4. Era pra fazer de anime, só que o My Name List tá offline, eu vou atrasar o de anime pro outro dia, né? Eu vou fazer de um review aí, de um anime da temporada passada, mas vou adiantar esse aqui de A Forism Filosófico. Em breve também eu vou começar a fazer live, talvez eu tenha lançado esse vídeo junto das lives já. Eu não sei quando é que vai ser, mas que as lives, esse vídeo demora pra sair, as lives saem, talvez daqui umas duas semanas. Porque acabam os vídeos de repositório das aulas, aulas do ano passado. Teve várias aulas aí nos DCs, né? Os debates complementares, que são as siglas DCs, são as aulas do ano passado, acabou as aulas, não tenho mais esses vídeos. E agora eu tenho que preencher buraco no canal, ou deixando o buraco mesmo, ou preenchendo. O problema da preenchimento é que eu sou obrigado, obrigado convidado, ou me convidando a completar um projeto barra... Alguma coisa estúpida que eu planejo fazer. Vai ser mais pra frente. Voltando agora, então esse episódio 4 tem a seguinte frase. Primeiro eu vou gravar a tela e mostrar pra vocês a frase em inglês. Sessão de 4 da sexta temporada. E a frase é... A crença popular, ou algo do gênero, acho que é bem crença popular, ou acreditar popular, por assim dizer, mas é mais crença, Não é sempre, isn't always, o mais correto, ou certeiro, ou o correto, ou o adequado, ou o pertinente. Então a crença popular não é sempre a melhor, né? A mais correta, a mais valorativamente positiva, por assim dizer. Essa frase aqui é interessante, apesar de que a tradução do Legendre é essa também. Falei misteriano, né? Falei pesado, mas você tá sem essa ênfase, não pisava. O tradutor, o Legendre, o tradutor, traduziu assim, A crença popular nem sempre está correta. Nem sempre está correta é... É bem literal, é isso mesmo, não tem como negar, a tradução tá muito boa. E vamos debater essa frasezinha de Star Wars por uns minutinhos, pra, enfim, comentar o que é crença, como funciona, né? Essas coisas, esses momentos da frase. Primeiramente, então, novamente, essa palavra que surge de vez em quando, né? O acreditar, o ato de conceder credibilidade, conceder confiança, é um ato, Nesse sentido de valorizar e acreditar em uma verdade, né? Crença é acreditar, acreditar é se submeter. Se submeter é materializar, materializar é... Entre aspas, perceber, tá? A percepção, seja ela sensorial, seja ela puramente, digamos, Teórica, cognitiva, por assim dizer, ou intelectual, no caso, Ela se apresenta através de um ato de submissão. Esse ato de submissão é você se submeter a uma estrutura sólida. E essa estrutura sólida, ela sustenta a sua realidade. Ou a sua direção, ou ação, ou talvez orientação, por assim dizer. Ela orienta a sua orientação. É bizarro, mas você fica geolocalizado, ou mentalmente localizado, Cognitivamente localizado, no que você entende por mundo, tá? O mundo ganha contornos, tá? E os contornos são crenças. Todos eles, todos eles são crenças. Quando você tem um nome pra alguma coisa, O nome do seu gato, no caso da minha gata é Ling. O nome da... o seu próprio nome. Ou as... O nome dos objetos, o nome das coisas, são orientações. Críveis. Críveis porque são acreditadas e apresentadas e utilizadas Como se fossem sólidas e determinadas. É um revestimento da linguagem Sobre as propriedades percebidas e ao mesmo tempo Significadas pelos humanos. É uma crença. Por que é popular? Popular quer dizer que é feito por todos, né? Popular é genérico. Quer dizer que é uma crença genérica, uma crença coletiva, uma crença ampla. Na maioria, da homogeneidade, da maior quantidade, da população, do povo, da sociedade, socialização, do vilarejo. Não sei. É popular. É geral. É conhecimento comum. É senso comum. Então, uma crença que é constante para todas as pessoas, como, obviamente, caneta, obviamente, boina, óculos, camiseta, outros objetos, mangás, ou livros, no caso, papel, outras coisas. São conceitos de senso comum populares usados para se comunicar. Tudo que se comunica e consegue transmitir valor, informação e significado é senso comum. Quando transmite valor e significado no sentido de utilização transformadora e hierárquica, é crença e é ferramenta. Ferramenta de manipulação e ferramenta de localização, como eu tinha dito antes, de referência no mundo. E aí que está o ponto. A sua ferramenta de localização coletiva, chamado senso comum, incrível de acreditar-se na sua totalidade dos seres sociais, né? Todos os seres sociais acreditarem na mesma coisa, nem sempre é verdade, nem sempre está correto. E aí entra em xeque uma coisa que é muito complicada. E hoje minha aula, por exemplo, vou dar um exemplo de aula. A aula foi engraçada. Porque quando a gente tem alunos, alunos são herdeiros de uma sociedade e alunos são herdeiros de adultos. Alunos refletem e materializam e reproduzem, reproduzem e precisam ter o comportamento do adulto mimetizando e espelhando, né? E hoje na sala, os alunos ficaram putos comigo porque... Engraçado que os alunos que ficaram putos são alunos que não prestam atenção na aula e fazem barulho e conversam e não estão nem aí para nada. Mas, tirando os caráteres falhosos humanos, eu passei um trabalho que é um trabalho onde é coletivo. E mesmo um aluno que não fizer nada vai ganhar nota às custas daquele que fizer. De graça. Eles estavam putaços. Não, porque aquele que não fez nada tem que ganhar nota vermelha. Porque aquele que não fez nada tem que ser punido, tem que ser abandonado. Que não pode, que eu que fiz, eu que mereço o mérito, aquele lá é inferior. E aquela hierarquia forte, individualista, egoísta, ensinada de berço. Que é um negócio repulsivo e ensinado na sociedade. Eu olhei para ele. Meu, seu pai paga as suas contas. Você paga a conta de água. Você bebe a água que o seu pai paga. Você também não está fazendo porcaria nenhuma para contribuir para a renda da sua casa. Você não está nada mais, nada menos do que sendo arrastado pelo esforço dos adultos. Pelo esforço dos maiores de idade. O que você vai fazer nessa experiência aqui? Você vai cuidar daqueles que não são autônomos e daqueles que não são independentes. Daqueles que precisam de uma tutela. Você vai cuidar de parte da sociedade, chamada parte da sala de aula, que precisa de ajuda. Você está afetivando a mesma ação que seu pai faz com você. Está aprendendo gentileza, generosidade, humanidade, entre outras qualidades básicas do comportamento social. Que vocês foram obrigados a esquecer por causa do ensino na escola e da sociedade. Vocês são seres extremamente violentos, punitivos e por isso que o mundo vai entrar em apocalipse. Então nesse ponto, nesse ponto onde você aderiu a um comportamento irreflexivo, acrítico, alienado. É a crença popular efetivada na sua solidez de valores. E valores esses que nada mais são do que exigidos a serem reproduzidos e a serem, digamos, internalizados. E a serem materializados nas próximas gerações e nas crianças. E a frase diz o seguinte, a crença popular nem sempre está correta. Imagina você fazendo uma sociedade nazista. E essa é a crença popular, né? Porque é a crença do arianismo. A crença onde os brancos, os arianos, são superiores. E os negros, os gays, os homossexuais, os ciganos, os latinos, os africanos. São seres inferiores que devem ser subalternos, comandados, escravizados e blá 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 blá. Como foi, em grande parte, e ainda é, as relações humanas. E as relações de xenofobia, as relações de preconceito, as relações de segregação, as relações de violência e exclusão. Que são base da hierarquia social humana. Se aquele cara não trabalha, ele deve se ferrar. Se aquele cara não concorda comigo, ele deve se submeter. Isso é tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que você chega pro aluno e fala Cara, você percebe o quão violento você tá sendo com o seu amigo? Você quer que o seu amigo se foda e tire um zero e fique na sarjeta, entendeu? Por que você não é gentil? Cadê a humanidade? Onde você escondeu a sua própria humanidade? E aí você percebe que humanos são criados pra ser monstros. E a criança popular não cria coisas corretas, moralmente adequadas e bonitas. Não cria jardins do Éden, não cria utopias. Ela cria apocalipse. Ela cria violência. Ela cria destruição. Ela cria egoísmo. E eu olhando pra aquelas crianças, entre aspas, adolescentes. Crianças, mas já pra adolescentes, né? Adolescentes. E vendo eles refletirem exatamente a mesma coisa que eles vão fazer quando virarem adultos. Eles vão enfiar a faca em todo mundo. Assim como enfiam a faca neles, assim como ensinaram eles que deve-se enfiar a faca nos outros. E eu olho praquilo e falo, meu Deus do céu. Que porra de mundo é essa? É essa a minha conclusão. Eu tô lidando com um psicopata protótipo que está junto à corretude da moral vigente. Psicopata que está linchando, linchando a diversidade ou a ineficiência humana. Se eu chego e falo pra eles, ó. Olha um formigueiro. Sabe que a porcentagem de formigas que trabalham de verdade é cerca de 60% e 40% delas não trabalham porra nenhuma. Porque são seres coletivos e metade praticamente não faz nada. Só vive como formiga aleatória zanzando por aí que nem maria tonta, né? Viajando na maionese. Como é que eu ensino pras pessoas se elas querem violência, se elas querem sangue, se elas querem gritos e sofrimento? Se elas querem ser capatazes, carrascos e carcereiros? Se elas querem ser policiais? Se elas querem apontar o revólver e puxar o gatilho? Como é que eu ensino isso pras pessoas? A não puxar o gatilho. A não apontar o revólver. A não exercer a violência. A não exercer o julgamento através de notas e valores arbitrários que não qualificam o ser humano. Foi isso que eu disse na sala. Foi esse grupo. E aí depois eu dei a aula. Esse grupo virou o grupo que ele sempre é. Que é um bando de anarquista que não tá nem aí porque eu falo. O que? Naquele momento que eu falei diretamente com eles, conversando aparentemente, eles ouviram. Mas claro, entrou por uma orelha e saiu pela outra. No dia seguinte eles vão estar falando. Você é um bosta? Você é preto? Você é branco? Sei lá. Você é pobre? Você é... Não trabalha? Você é sei lá o que? Você é baixo? Você é alto? Não sei. Sempre vai ter um modo de agredir o outro. E eles são... Aqueles que agridem são agredidos o tempo inteiro. Então, a crença popular, como eu tinha dito no começo do vídeo, é a solidificação de um comportamento de revestimento de realidade. É o revestimento de referenciação de realidade. E ela nem sempre está correta porque o que é correto já é uma arbitrariedade de exercer autoridade. E essa arbitrariedade ao exercer autoridade, se ela exercer autoridade no âmbito onde tenha derrotados e vitoriosos, ela já não é correta. Se tiver alguém que perca para alguém vencer, isso não é adequado. Isso é repulsivo. Isso é desumano. Não pode existir derrotado na droga da sociedade. Ou você é coletivo, ou você perdeu e você vai ir para o apocalipse no mesmo barco. Tá? Por assim dizer. Esse é um dogma da minha parte, mas de todo modo é esse que eu vejo. Então, como os diabos vão fazer uma crença popular correta? Uma crença popular é uma harmonia, uma convivência, uma cooperação, uma coexistência. Isso é tão utópico, mas tão utópico que só em comunidades muito específicas, como por exemplo, MST. Como por exemplo, aldeias indígenas, algumas com histórias complexas, mas hoje em dia com mais humanismo e mais equilíbrio. Povos originários em geral. Sociedades alternativas. Alguns grupos como hippies ou alguns outros grupos como contracultura que exerceram esse tipo de visão. Visão prática, na verdade. E a maioria dos conquistadores, caçadores, líderes, machos alfas, sociedades imperialistas, colonizadoras, que visam a hierarquia e o poder, destruíram o mundo inteiro e continuam destruindo até hoje. E essa visão de destruição foi a visão que ganhou. Dentre as visões sociais. As sociedades menos competitivas perderam completamente. E essa derrota completa está levando o mundo ao colapso. O mundo social, não o mundo como planeta, porque o mundo como planeta tanto faz, né? Porque, whatever. Mas o mundo social humano está entrando em colapso de dentro para fora. É implodindo a si mesmo, literalmente. Então, a crença popular, se ela não estiver correta, ela vai gerar sofrimento, ela vai gerar agressão, ela vai gerar segregação, ela vai gerar violência interna, ela. Que se manifesta de diferentes nomes, diferentes modos, né? Com diferentes intensidades também, pode ser menos ou mais intenso. E ela nunca pode ser correta. Porque a moralidade é a ausência completa de desigualdade. Por assim dizer, tá? Então, essa moral da história da frase de Star Wars, desse episódio 4 da 6ª temporada de Star Wars The Clone Wars. Acabo por aqui. Espero que tenha sido uma reflexão saudável para quem ouviu isso. É um tanto, sei lá, aleatório, talvez, não sei. Mas, enfim. E até usei um exemplo real para ilustrar o quanto é complexo essa construção de novas pessoas na sociedade, novos indivíduos, né? Indivíduos, literalmente, no sentido de indivíduo mesmo. E é bem... é isso. É bem isso mesmo. E valeu pela presença. E falows aí. Até a próxima de uma forma de anime. E de outros vídeos aleatórios aí. De outros temas... gerais, né? Beleza? Falows aí. Obrigadão. E até mais. E até mais.